O Superior Tribunal de Justiça entendeu que os servidores do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará devem receber salários nivelados pelo teto salarial do Poder Judiciário e não dos deputados estaduais cearenses. O repórter Rafael Porfírio tem mais informações. Rafael, boa noite. Muito boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, o caso chegou à Justiça depois que os servidores do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará tiveram seus salários nivelados aos dos deputados federais cearenses, que recebem bem menos que o teto do Judiciário. No STJ, o relator ministro Herman Benjamin reconheceu que a Constituição Federal não tratou de forma expressa a situação dos membros dos Tribunais de Contas Estaduais. No entanto, ressaltou que a Constituição previu que os ministros do Tribunal de Contas da União possuem as mesmas características funcionais dos ministros do STJ. Isso quer dizer que o salário dos servidores do Tribunal de Contas do Estado deve ser proporcional com os estabelecidos para o Judiciário em nível federal. Com a decisão, os servidores do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará vão receber os valores retirados de seus contra-cheques. William, é com você. Obrigado pelas informações, Rafael. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto